O que vocês acham que eu tô em casa sem fazer nada, filho? Hoje eu vou trazendo aqui pra vocês o que é que eu vou tá aprontando hoje E eu não tô só em casa assim, dando bobeira e tal, sem aproveitar não Na quarentena, porque tô assim, ó, é parecendo balada aqui, ó Sonzão aqui, a música tá tocando aí e tal Hoje eu vou prontar com a minha amiga que eu vou falar que eu não vou ser mais YouTube Porque jamais eu vou deixar de ser YouTube, tá? Isso é só uma pena, umas brincadeiras, tá gente? Ninguém leva a mal aí, tá? Eu vou ligar aqui pra minha prima aqui também, que ela já participou aqui comigo Aqui, responde perguntas aqui também, tá? Ela vai ser bem-vindo hoje de novo, tá? É, deixa eu ver aqui, pra quem eu vou ligar aqui Eu acho que é pra minha prima aqui mesmo, ó, deixa eu ver aqui Só tem que achar o nome dela aqui, porque ela também tem um canal do meu pai aqui embaixo, tá? Vocês acompanhem, porque ele vai ter uma pergunta aí, vai fazer um vídeo Fazendo pergunta pra mim, não é só sobre coisa e tal que vai sair Tipo de coisa de adoção lá, algumas do da e tal Vai falar também, pergunta pra mim, que é a minha participação também Tô muito feliz aí de participar no canal dele aí também Ó, aqui gente, eu vou estar aqui, vai estar lá, o som vai estar saindo aqui, tá? Eu acho que é aqui pra vocês Cadê aí? Não tá saindo? Ô prima? Oi? Você tá me ouvindo? Tá, prima É, então, é, eu tava pensando em desistir do canal do YouTube, o que você acha? Porque eu acho que, sei lá, eu tava pensando em desistir Eu entendi Eu tava pensando em desistir do canal do YouTube Não Mas por que não? Ah, não tem graça, não Eu não sei qual vídeo eu vou postar Você vai me desistir? É Não Mas por que? Sei lá, eu não sei o que gravar Você vai me levar o maior tempo pra conseguir os seus inscritos agora Você simplesmente vai falar que não quer mais? Ah, sei lá, não sei qual vídeo eu vou gravar Não faz isso, de verdade, eu vou ficar chateada contigo Mas sei lá, eu tava pensando que o meu canal agora vai começar a ficar um pouco parado Não faz isso É sério, eu vou ficar chateada com você Mas eu acho que os outros não tão curtindo meu vídeo Esse aí é o problema Eu peço pra dar 30 likes de novo Mas José É o começo, é assim mesmo O começo, você acha que você vai lançar um vídeo e vai bombar? Não vai Você tem que esperar, não é isso? Quando você vai conseguir Entendeu? Os youtubers, pra conseguir 3 milhões Vai mais 6 anos Você não fez nem um ano de canal ainda Ah, mas já vai fazer agora e até agora nada? Eu sei, mas cada pessoa tem o seu tempo Ah, será que eu vou fazer agora? Não faz isso, pô, por favor Ah, é porque... Mas é porque eu tô sem saber qual vídeo gravar com os pessoal aí Então, eu te dou uma ideia Pronto, eu te dou várias ideias de vídeo Vai ser exclusivo do canal, pode ser? Tá Tá, eu te mando um WhatsApp e as ideias de vídeo Tem um monte de ideia Pegava comigo, pegava sozinho Daí a gente vê Mas não exclusivo do canal Não existe, por favor Você não pode pegar um ponto Que você tem que falar que não, eu não quero mais, entendeu? Ah, então tá bom Ah, mas será que eu acho que tá sem graça, Primo, entendeu? Não Não, você acha isso Mas eu não acho isso Eu gosto do seu vídeo E outra, é só no começo Meus vídeos também é tudo uma bosta Mas É só no começo, entendeu? Depois, quando você vai evoluindo, evoluindo, evoluindo Você vai começando a pegar o jeito Então, é só o começo, entendeu? É Quando você pegar o jeito, vai tudo ficar melhor Ah, então você dá algumas ideias lá pra mim lá, entendeu? Bom, eu vou dar pelo menos umas 20 ideias de vídeo que eu quero ver se eu ficar atendendo agora no vídeo Nossa, mas aí nem sei se eu vou ter tempo pra gravar isso aí não também Esqueci de dizer, eu sei que eu também tenho que estudar Ah, então, viu? Faz um study vlog Faz um study vlog Fazer vlog estudando? Study vlog É, tipo isso Você faz meio que um vlog estudando É study vlog, que se chama Tá bem famosinho no YouTube Ah, mas eu acho que não tem como não Eu acho que vai atrapalhar um pouco Então, tu faz, primo Faz, tipo Deu um dia, faz assim Ah, eu vou ficar das 10h30 até as 1h da tarde estudando Da 1h da tarde Da 1h da tarde Eu pego o almoço Faz um planejamento Faz um negócio acontecer, entendeu? Eu não preciso falar que não vai gravar mais vídeo Demorou quando eu chegar Tipo, não demorou muito Eu não vou desistir não, pessoal Você acha que eu vou desistir? Você não estalou o dedo E chegou inscrito pra você, entendeu, Cris? Você não estalou o dedo E chegou mais de 200 inscritos pra você Entendeu? Então, não adianta você ter Feito tudo isso Mas se inscreve, por favor Gente, se inscreve no meu canal Pra meu canal crescer Pra do nada que eu falo que vai desistir O povo vai ficar tudo chateado com você E eu também vou ficar Ah, vai Eu acho que os pessoal vão ficar mais animados Porque eu não vou poder gravar mais vídeo e tal Os povo não estão curtindo meu vídeo, não Mas que interessa Quem curtir, não curtir O que se foda Não tem dessa, entendeu Não tem dessa Quem não gostar, não assiste Não vai fazer o comentário Que vai deixar derrubar você, entendeu Tipo, não pode deixar Todo mundo Sempre tinha um hater Sempre tinha a pessoa que não vai gostar do seu vídeo Sempre tinha a pessoa que vai se zoar Só que você tem que botar por cima disso Nenhum youtuber Entra no canal Entra na plataforma Quem tem que ser bem hater Entendeu Toda vez vai ter um engraçadinho Que vai começar a bostar no seu vídeo Mas não interessa Só não dá atenção pra essa pessoa Você sabe que você é melhor Ah, eu não sou tão boa assim não, né Ah, claro que é, claro Ah, nem pra tanto Nem meu vídeo eu não gosto Ah, José Mas procura ver o que você não gosta O que você não tá gostando Procura evoluir Procura É... Vai no Google Pesquisa Como melhorar essa coisa Vai no Google Vai no Google No YouTube Pesquisa Como melhorar essa coisa Eu vou conseguir fazer Seu canal é ótimo Eu gosto do seu vídeo Você é bom Você é suficiente Pra fazer seu canal parecer Nem meu pai gostou do meu vídeo Ah, José Ai, meu Deus do céu Então, mas Tipo, eles não gostaram Eu gostei, entendeu Vai de cada pessoa Entendeu Vai de cada pessoa Tem pessoa que gosta Tem pessoa que não gosta Tem vídeo bom Tem vídeo ruim Tem vídeo no meu canal Como eu gostei Mas nem por isso Que eu não vou excluir Não vou ter uma forma De eu melhorar Ah, mas Eu quero saber Será Eu acho que tá sem graça Meu vídeo Os inscritos Tão tudo sumindo Nem pensar Nem pensar Não aperto o meu canal De verdade mesmo Não, não faz isso Ah, o que você acha Que eu vou fazer Não, continua Vamos ir Eu te mando ideias Se quiser eu vou gravar com você Você vem em casa Não tu faz A gente faz alguma coisa A gente vai acontecer Entendeu A gente senta Tem esse vídeo Dar um horário Te manda ideias Daí grava Você manda pra mim Que eu edito Eu faço sua função de e-mail Se eu quiser Eu te ajudo Entendeu Você me ajudou bastante Vai É preciso ajudar Entendeu Então qualquer coisa Digitar vídeo Fazer seu vinheta Vinheta Qualquer coisa Você me pede Se eu faço Tá bom então Ó Peraí Ó Você tá vendo? É Que tal você mandar um salve aqui Pros pessoal aqui Que tá me assistindo Gostou? Ó Eu não gostei Nada não Vai? Não Mas eu gostei sim Porque sabe o que? Mas eu não gostei Não vou mandar palco pra ninguém Você vai me mandar Ô prima Não gostei Mas sério Jamais eu desisti Logo agora Que eu tô começando agora Agora que eu tô tendo mais inscrito E alguns Que eu acho que Entendimento Tá do meu E tá tipo assim Tá querendo E eu vou acabar com isso Que alguns Tavam mais querendo chegar Até onde eu tenho inscrito E com nada Eu ia ficar muito chateada Contigo Eu ia ficar muito chateada Mesmo Sério Porque é um sonho Você não pega Pra assistir Entendeu? As coisas você pega É que é pra persistir Tá bom então Ó Obrigado aqui Por participar A segunda vez Tá participando aqui Comigo Tá? Ai Vericórdia Posta vídeo Posta vídeo lá Que eu gostei Daquele vídeo Que você postou Lá Tá? Então Eu prometi O último vídeo Que você fez Comigo aí Que é Meus perguntas Eu prometi O vídeo Da rotina Então fala É por isso Que eu já lancei O vídeo Da rotina Então eu prometi Pra eles É gente E aí Vocês ouviram Aí que ela falou Que ela tinha falado Outro vídeo Que ia postar Um vídeo De rotina Dela E ela postou Lá Vou tá Vocês já assistiram Aí Mas eu vou tá Passando aí de novo Pra todos Eu acho que Nem pra todos Mandei Mas eu vou mandar Curtem lá Tá bom? Pede pros pessoal Dar o link aí Dar o link Não é Deixar o like Gente Deixa o like Tá? Se inscreva No canal Eu vou lá Porque eu não sei A causa do vídeo Naquele Trombor No caso Mas o vídeo Dele é muito bom E se caso Algum dia Se der uma recaída Nele E se ele quiser Parar Fazer vídeo Ninguém deixa Tá bom? Ninguém deixa É pra deixar assim Gente Porque ninguém Ninguém tá gostando Do meu vídeo Não E deixe o seu comentário Carinhoso Se você gostou Do vídeo Deixe o seu like Se inscreve aí No canal Tá bom E siga ele no Instagram Siga ele no Instagram E o Vamos ver Se tem como Deixar O Como é se diz O link do Do seu extra aí Ou deixa o nome aí Tá bom? Tá Tá bom Obrigado aí Ó Passa mais vídeo Tô esperando aí Não só eu Como os outros pessoal Tá bom? Tá Beijo Eu vou comer meu lanche Beijo Tchau Tchau Bom pessoal Esse foi o vídeo Hoje com a participação Gabi Carvalho E foi a trollagem Com ela Tá bom? Mas eu gostei Muito do vídeo Ficou muito top Ficou engraçado Sabe por quê? Não deu até ali Do nada comemorado Tá bom? É isso aí Vou estar assistindo Esse vídeo É nó aqui pra vocês Tá bom? Valô É nóis Não se esquece Se inscrever aqui Se você quer novo Que tá assistindo Aqui comigo Aqui, tá? Dá aquele like Que ela falou Deixa o seu comentário Dá o like aí Pra ajudar Tá bom? E tá o link Do meu visto aqui Tá bom? Falou Vou estar deixando o nome Aliás Muito não Tá bom? Falou Tá de passageiro Tá bom? Tá bom?